O vencedor foi entre os torcedores e o técnico Anderson Moreira. A torcida do Moreira não perdoou e ficou na bronca com o técnico. Os torcedores xingaram o Anderson e até tiraram de gestos nele. O treinador também estava de cabeça quente e reagiu com gestos. Ele fez um sinal apontando para o torcedor estar na arquibancada. E depois da partida, o Anderson Moreira demorou uma hora e meia para ir à entrevista coletiva. Ele falou demais. Foi um escondariado, um paciente. Ele foi perguntado sobre esse desentendimento com o torcedor. Disculpa aí o que é que ele disse. Ele estava em pé, quase embaixo do campo. Eu falei, vem aqui, vamos sair juntos. Vamos lá, dentro do vexado eu posso conversar com você e posso explicar o que aconteceu. Mas infelizmente ali não. O futebol pernambucano já passou por um momento muito difícil. Eu não perdoam várias coisas. Eu não teve nenhuma ofensa, eu não teve nenhuma abriga, eu não teve nenhuma discussão. Eu estou terminando, absolutamente maravilhoso! Eu não, eu não habe respeito! E aí Obrigado.